Aí a conta dela é bem legal, segue lá. Agora, quem também é bem legal e eu adoro, são os garis, né? Aqui em Belo Horizonte, trabalhando com alegria, sempre trabalhando com satisfação, mas os garis foram vítimas. Ô gente, vagabundo, não perdoou nem o gari. O ponto de apoio dos garis ali na Savasse, que é aquele local que eles usam pra guardar os pertences, beber uma água e ir ao banheiro, foi arrombado. Além do problema pros garis, quem mora em frente também reclama da sujeira e da invasão do local. Olha isso, nem os garis, eles perdoaram. Ô Tiago, a gente veio até aqui na rua Paraíba com Gonçalves Dias, só pra gente ter uma noção e situar, aqui é a escola de arquitetura da UFMG. A gente veio aqui através de denúncias dos moradores aqui da região dos funcionários, na região centro-sul. Primeiro problema, muito lixo, muita folha, aqui é um lugar fechado, essas árvores antigas caem, fica esse lixo aqui todo atrapalhando a passagem das pessoas na calçada. Agora o problema principal mesmo aqui é essa cabine, que segundo os moradores era uma cabine pra gari, né? Uma cabine de banho, tem um banheiro aqui. A gente consegue perceber, olha só, um lençol aqui que seria usado por pessoas em situação de rua, travesseiro. Tá até difícil de falar, vou até afastar um pouco aqui, porque o mau cheiro é horrível mesmo. A dona Ana mora aqui há muitos anos, nessa rua, bem aqui de frente. A senhora, durante muito tempo, até limpava aqui, né? É o símbolo aqui dessa região, é o descaso com a coisa pública. Descaso das autoridades, né, que já deviam ter tirado isso há muito tempo. E descaso também de nós moradores, que nós também devemos exigir e procurar resolver os problemas daqui. Ô dona Ana, inclusive, dona Ana e Tiago, eu moro aqui perto, né? Eu evito passar aqui, porque eu já vi muito, é até difícil falar isso em televisão, né? Fezes no chão. Eu já vi gente escorregando aqui. Eu moro aqui, eu vejo, o mau cheiro é forte. Eu vi que a senhora fez um... Como é que é o sinal que a senhora fez aí? Tá muito mau cheiro aqui, porque passar com as crianças aqui não dá, né? Passa muito por aqui? Passa bastante. Aqui é precário mesmo, né? É. E essa pracinha aqui da arquitetura podia ser bem cuidada, né? Que dá pra gente passear com as crianças, né? Tem condição não, tá difícil. Segundo outros moradores também, aqui vira até um ponto de droga, porque é uma casinha fechada, no escuro, por conta das árvores aqui fica... é apto pra esse tipo de crime, né? É um descaso. Descaso pra população que paga. Inclusive paga todos os impostos, inclusive o imposto de rua. Ô gente, tem dois lados nessa história, né? O primeiro, que pena. Os garis precisam realmente de um ponto de apoio. Aí o ponto de apoio vira lugar pra maloqueiro drogado, pra vagabundo usar droga pra ladrão esconder. Como disse o Azaf, pra fazer cocô no meio da rua. O Azaf mora bem, Azaf. Na Savas tá bem, Azaf. Mas pelo amor de Deus. Você viu o que a senhora falou, né? A senhora falou, ninguém merece sair na porta de casa e dar de cara com essa situação. A SLU informa que já tava prevista a retirada deste microponto de apoio pra amanhã. Então atenção você aí da Savas, amanhã vai retirar o ponto de apoio. E a pergunta que fica sempre, né? E os garis? E os garis? Eles que se danem, né? Se quiser fazer xixi que faz das calças, não tem lugar pra trocar, pra guardar roupa. Eu falo, tem os dois lados. Os dois lados, que poderia estar ali fazendo cuidado com essa turma que trabalha, que cuida da nossa cidade. Mas não, fica lá o Deus dará, aí não tem outra solução a não ser arrancar. Ô gente!